Olá, pessoal. Vamos continuar com o Paper Mario. E se eu não me engano... É realmente... Aqui. É isso aqui. Que porcaria que... Agora... Ah, não! Não! Era só empurrar, mano. Que horror! Era só empurrar! Não acredito nisso! Ah, mano... Fiquei 30 horas aí. Para nada. Que coisa! Vamos liberar aqui o cara. Vamos liberar para poder ser amaldiçoado com uma nova habilidade. Para, 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 para. Bora, para, para... Ah É pra rolar e provavelmente passar por... Ah, vou passar por debaixo da árvore Ah, ok Tcharam Aham Essa árvore debaixo da árvore Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Com licença, minha senhora Com licença que eu tenho mais o que fazer, eu não sou igual a você Oh, meu Deus do céu E-mail Meio dia hoje, o Express Access Se atrasou pela primeira vez em 10 anos Quando um incidente suspeito aconteceu na estação Tô falando Tô falando Tô falando, eu sabia que tinha alguma coisa nesse trem Souvenir Souvenir De Glitz View Ok, ótimo Tá, bora agora Ah, caceta, todo mundo Bora, 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 bora que eu não quero mais perder tempo Já fiquei rodando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Fala Fala Vai, 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 vai Fala Pronto, ai agora Assim Enrola Joga de ladinho Tem cara de ser Dessa mulher aqui, ó Ó, olha aí Amor, cara Ainda mais que eu não parecia que não tinha mais nada ali Eu vou lá pra trás Eita Com licença Com licença que eu quero pegar um negócio aqui Ih, não tem espaço Calma aí Pronto Agora não tem espaço Tem coisa pra cá também Vou ser dinheiro Passa, meu filho Ó, meu caceta Qualquer coisa que é isso Pode raiva Ah, dois anos faleceu Tem que ser tem prender Tem que prender, cara Tem que prender o O ZR Ai, ai Não deixa nem eu prender O ZR, cara, mas que coisa É desprendido porque quando eu uso O meu Esse Controle para outros jogos Vale a pena usar o ZR desprendido Mas aqui nesse jogo em específico Ele não aceita direito O ZR desprendido Toma Só nos Estrela Tem um Quakehammer aqui não Ah, não Mas eu posso usar esse aqui Isso, que ele bate em todo mundo Ai, eu posso usar esse aqui Pronto Ah, mano, não era pra ser essa pessoa Ah, mano, não era pra ser essa pessoa Pronto Oh, meu Deus do céu Olha quanto que ele tirou Oh, Jesus Cristo amado Oh, Jesus Cristo amado Vai ter que ser o gol Ah, não é pra ser essa pessoa Ah, não, vai passar de level Agora eu boto o que? FP ou PP? FP ou PP? PP 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 O que era que eu queria botar? PP PIC Picaboo? Não É Que dá pra eu ver o negócio dos outros Pronto Agora foi E foi, né? Eu gosto de ver o... Sai! Ó, bicho chato Tom, 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 tom Tom, 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 tom Acho que mesmo usando isso aqui Ah, deu dano Agora eu vou usar o Gol Pronto Tá vendo como é que tá sendo uma delícia Pô, mano, eu apertei o ar, cara Você tá de sacanation Power Uau 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 Ih, também tô E como eu vi lá pra trás? Não parece. Olha você, eu tenho aqui. De novo? Tá, viu? Ai, ai. Vai ficando cada vez mais escuro, vai ficando cada vez mais de noite. Por que parece que tem alguma coisa aqui? Por que tem? Por que? Aquele ali não parece que dá pra mover, não. Oh! Vai! Acho que eu não te vi, não. Agora eu estou conseguindo dar dano nele, porque eu estou com um super hammer. Vou dar dano normal. Deu um boom de dano, mas já está meio por isso. Eu acho que eu não vou dar dano grande nele. Pronto, pra dar dano grande tem que ser eu com um golpe. Não! Meu Deus do céu, caraca! Gosto, caraca! Far-pa-da-da-da-pam! Oh! Quero ver, vem. Oh! O maldito escrapeado. Olha, Gonzales, vamos só pegar a Crystal Star, mas eu pergunto. Eu não estou a cor de ser dele e esse Gonzales, cara. Eu não consigo, eu não consigo. Salvei, salvei. Ali não dá para ir, né? Então tem que vir para cá. Ah, dá para passar por ali, eu acho. Vamos ver se tem como eu fazer aqui. Tem. Oh, meu Deus, era inimigo. Eu não sei porque, mas eu jurei que poderia falar com ele. Eu falei assim, eu vou falar com ele. Inimigo. Ah, mano, muito burro da minha parte isso. Pronto, pelo menos foi um só. Ai, muita burrice da minha parte. Eu fiquei tipo, ah, vou falar com ele. Inimigo. Animal. Eu não lembro para quem que serve o Shiny Sprite. É, agora eu não vou cair mais nessa. Muito bom. Vamos trocar, porque eu não acho que eu vou conseguir fazer nada de Miner. Bom, vou tentar, né? Mesmo assim, continua sem... Ah, agora que eu vi que está na plateia. Vamos embora de novo. Eu vou ter que matar um por um neles. Eu vou ter que matar um por um neles. E vamos ter que matar um por um neles que eu vi. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, olha. Acabou indo um só Toma! Consegui! Eu vou ter que bater em todos assim mesmo Toma! Toma! Sempre que tiveram alguém Vamos! Ah, então vamos, né? Um por um, pelo bicho. Vamos pular no outro também para ele ficar sem bater. Agora eu venho e faço a limpeza. Oh, meu Deus, que susto. Está sozinho, está sozinho, vai morrer, vai morrer. Ué, não estou conseguindo ver a vida dele por quê? Ah, que legal. Eu não posso pular nele. Aquele lá está com um item de recuperação. Será que eu só tenho Shooting Star, cara? Não, tem Fire Flower, opa. Pronto, agora a gente não vai poder usar ele. Ah, mano. Vamos ver se vai funcionar. Não, continuo sem. Eu não quero gastar meu em cima, não. Sinceramente, eu não quero gastar meu em cima. Vamos lá. 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 Mano, a gente deve ficar aqui até amanhã, né? Isso aqui não dá dano Eu não posso pular em cima dele Não, eu levo dano E eu não tenho o golpe Não tenho o suficiente Pode usar o golpe Muito bom Aí, já chegou no Mano Eu vou me estressar Vou usar um Vou usar uns peixes, foda-se Não! Agora posso usar o golpe de novo Tem alguém cantando ali? Por que não pareceu que eu poderia meter a porrada nela? Ai, meu Deus do céu! É uma coisa chata do caralho Vamos lá, vou botar esse aqui de barulho pra baixo Vamos bater nele de novo Pra poder liberar Pô, mano! Não é possível, cara! Não, não vou gastar com ele não Como é que eu vou fazer? Ah, vou de novo Não vou gastar meu cheiro em star 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 Espera! Ah, mano! Sempre acaba acertando essa porcaria Pronto Pronto, nove Mô, não acredito nisso, cara O que eu vou fazer, cara? Meu Deus do céu, vou ter que usar esta porra Não queria usar isso, mas vou ter que usar 50 fp, mano Que ódio, que ódio, que ódio É isso que dá, eles ficarem fazendo inimigo específico Que porra do negócio Descaralho Ó de corno Eu tinha decidido que ia parar de xingar, né? Infelizmente Não consegui manter essa promessa O ódio tomou conta O ódio tomou conta Já vi uma chave ali Ó meu Deus, um burro Ahn... Um burro que está reclamando de estar sozinho Se eu me lembro bem Eu acabo achando... O quê? Eu me deixo sozinho Eu me deixo sozinho Vou fazer o quê, caralho? Não consigo pôrra ele pra longe Ah, opa Olha, tem um quarto aqui, né? Fiz aqui Uuuuh Um cookie bom aqui, ó Não Vida, 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 FP Fly Thunder, Peekaboo Pra ver o HP É isso Tem um cookie book Tem um cookie book Ah, eu não posso deixar o Bull sozinho Que ele reclama Oh, pera Parece que dá pra empurrar isso aqui Ali tem como empurrar, ó Ali tem como empurrar, ó Oh, meu Deus Diminui o FP que o Mario usa Olhaaa Ah, eu preciso de nove Não, de quatro, tá vendo? Mano Esses BP tão de putaria com a minha Tão de balhaçada com a minha cara Ah, que coisa Hum Vamos ver o que tem aqui Hum Oi, alô, tudo bem? O que é que eu disse? Foi um amigo dele Ok Ok Está na hora do quiz Agora Quantos Quantos Bulls passaram? Ah, o correto era 200 Mas vou te mandar com isso aqui Obrigado Como é que eu acertar, meu filho? Tá achando que eu sou quem? Tá achando que eu sou quem? Tá achando que eu sou quem? Vamos lá então Vamos subir agora Agora tem 200 Bulls lá em cima Ele não vai estar sozinho, né? Ele vai poder deixar eu ir pros lugares que eu quiser E que você tá chorando? Você vai ser mal comigo? Não Promete? Sai, amigos Não Eu não Pira. Oh, hahah. Conta para o jogo de vocês. Aquilo é o inimigo. Não! Porra, pior que eu parei porque eu vi que dava para poder entrar. Deixa eu ver se vai fazer a diferença Olha, pior que faz, ele é um bull, mas faz Vai levar, vai apanhar Ih, congelou Como é que eu vou acertar o bichinho lá em cima? Como é que eu vou acertar o outro lá em cima? Ah, não, 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 não é amiguinho, não, desculpa O que é essa Flurry? Ela consegue empurrar o bichinho para longe? Não sei A gente já está aqui, né? Isso, vai atrás do Mario mesmo, seu puto. É só aplausos. Foi. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que tem para cá? O pior é que eu achei estranho isso aqui e isso aqui e o que pulou foi outra coisa. O que eu fiz? O que eu fiz? Ah, mano. Eu não estou gostando dos caras rodando não. Eu não estou mesmo. Eu tenho quase certeza que tem a ver com essa aqui. Ah, falei? Será que eu consigo trazer o negócio todo para cá? É o que eu vou ter que fazer. Eu não estou. Eita. Vida para cá. Ah! Ou, vem direto para cá. Isso aí. Isso que eu quero. Então, vamos de novo. Aqui, que eu vou puxar para cá. Aí, eu vou poder pegar a chave que está pregando. Oh, meu Deus. Aqueles burros dando. Estão me dando nervoso. Estão me dando nervoso. Opa. Pode ser que eu precise pular com isso aqui. Foi com ele. Oh. Viu? Sabia. Não! Bem, melhor que Nadi. E eu vim para o lado errado. Hum. Não é problema não. Estou correndo. Vamos para cá. Está aqui também, né? Está para esse lado, né? Tá. Aí, vem. Vem para cá. Hum. E... Vem para cá de novo. Hum. Pronto. Agora, vamos lá. Vem para cá. Que cara. Oh. Rararar arararararar. Caramba! recuperar vida e salvar é bom alguma coisa vem aí veremos o que é da próxima tchau tchau